O assunto que dominou os debates na tribuna foi a abertura dos envelopes da licitação que vai contratar a empresa privada para dar destinação ao lixo da cidade. A sessão pública foi realizada na manhã desta segunda-feira e a principal crítica dos vereadores é em relação aos valores. A primeira classificada, a empresa Monte Azul Engenharia Ambiental de Arassatuba, apresentou o preço de R$ 165,00 por tonelada. Com isso, o gasto anual da prefeitura passaria a ser de R$ 14,850,00, R$ 9,00 milhões a mais do que é pago hoje para Endurbi. O vereador Moisés Rossi levantou dúvidas sobre o fato de o aterro privado da vizinha Piratininga ter sido desclassificado e uma empresa a 200 quilômetros de Bauru ter oferecido o menor preço. Como que uma empresa de Arassatuba cobra mais barato do que uma empresa que está a 17 quilômetros da nossa cidade? Ora, é claro que isso nos causa dúvida. A impressão que dá, e a gente tem conhecimento em outras situações de asfalto e tudo mais, já está tudo acertado lá por trás. Esse você ganha, esse você ganha e no fim todo mundo vai ganhar. Porque é claro que ninguém vai pegar o lixo de Bauru e levar para Arassatuba. Para Lima Júnior, não há dúvidas de que a licitação prejudica as finanças do município. Por isso, ele defendeu a abertura de uma CEI para avaliar se há improbidade administrativa. Durante a sessão, o documento chegou a ser redigido para que o pedido seja votado. Existe um prejuízo provado aos cofres municipais, mediante a inércia que a prefeitura teve ao longo desses últimos quatro anos, que nada fez, tendo ciência. E a Câmara Municipal, como órgão fiscalizador da sociedade, não pode ficar inerte a esse desmando, é assim que eu chamo, que está gerando um prejuízo de mais de nove milhões de reais ao ano. O líder do governo na Câmara rebateu as críticas e disse que o executivo está tomando todas as providências para manter o lixo no aterro municipal. O presidente da Indurbi, ele entende que é possível continuar depositando na área de 4 mil metros que tem ao lado do aterro, que já estaria nesse momento providenciando o licenciamento. Ele insiste que deve continuar usando. Os postos que estavam no local lá, que a gente já vem comentando, já estão sendo retirados pela CPFL. E é só uma questão de adaptar o licenciamento que foi feito em 2011, já que ao lado é uma continuação para essa área de 4 mil metros, que poderia ser usada entre quatro a seis meses. No entanto, Marquinhos confirmou que o prefeito considerou os valores apresentados altos em comparação aos praticados pela Indurbi. O prefeito Rodrigo, ele entende que o valor é alto também, e que antes de contratar qualquer enteo, que vai ser feita uma avaliação para ver se esse valor são os valores praticados na nossa região. E não foi só a destinação do lixo da cidade que motivou um pedido de abertura de SEI. O vereador Roque Ferreira também falou da necessidade de uma comissão especial de inquérito para apurar possíveis irregularidades no cálculo das tarifas de ônibus. No último sábado, a prefeitura publicou no Diário Oficial um decreto reajustando as passagens do transporte coletivo. Mas Roque diz que as planilhas, com os custos que justificam os novos valores, estão superfaturadas. Essa metodologia foi elaborada em 1994, só que nós estamos em 2015. A tabela utilizada pela Indurbi é uma tabela que eleva todos os preços de insumo, de combustível, de recapagem de pileus. Portanto, seria necessário se debruçar mais tecnicamente sobre ela para que a gente pudesse, de fato, aferir o custo desse sistema. O vereador afirma ainda que a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara já pediu adequações à forma de cálculo da tarifa, mas que a Indurbi não atendeu a solicitação. Por isso, segundo ele, o Macei seria importante para esclarecer as dúvidas. Nós solicitamos da Indurbi as notas fiscais referentes ao óleo diesel. A Indurbi se recusa a entregar esses documentos. Se a Indurbi se recusa a entregar, a pergunta tem que ser feita a ela. Por que ela se recusa a dar transparência ao custo? Porque é a partir desse custo, dos custos, que nós vamos determinando qual é o valor da tarifa. Então...